E... Ei! Suzy! Então... É que é quase Natal! E você sabe que em todo Natal eu gosto de dar presentes para os membros da classe. E o Chris me disse que você gosta de Giz, então... Aqui está! E... Eu... Hum... Queria te entregar pessoalmente. É claro! Se não gostar disso eu posso te dar outra coisa. É só me dizer do que você gosta e... Você... O que você disse? Eu... Eu quis dizer sua ca... cara! Minha cara? Sua cara! Eu vou arrancar sua cara! E comer. Comer sua cara? Porque ela parece deliciosa! HAHAHA! Até mais sua nerd! Obrigada pelo Giz! Apenas, 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 apenas... Apenas, apenas! E... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri